É carnaval, aí no mundão. Então eu quero terminar essa mensagem falando de fantasia. Gente que está com acesso a tecidos reais, mas não passa de bobo da corte. Porque a gente espera um respaldo real para respeitar uma autoridade. Deixa eu falar bem rasgado para você que está com essa cara de brisa fingindo que não é com você. É com você sim. É comigo, é com todos nós aqui. Carregar uma bíblia debaixo do braço não faz de você um sal. Ter uma bíblia debaixo do braço, sem saber de nada que está escrito dela, não passa de uma fantasia se você não dedicar tempo de conhecer o que está escrito nela. Memorizar um sermão e não ter uma vida com Deus não faz de você um pregador. Mas pode fazer você e eu de um bobo da corte cuidado. Colocar uma roupa de crente sem ter uma vida santificada é fantasia. Vem no domingo, dá a mão para a namorada, dá a mão para o namorado, para pagar de namorado com toda a igreja, tendo vida de casado. É fantasia. Tira, tira. Hoje, o Senhor está nos dando uma chance de ganharmos respaldo. Vamos falar a verdade, gente? Vamos falar a verdade, gente? Você bota um cantor na tribuna. Ninguém precisa dizer que o cara tem respaldo. Poxa, a gente vê. Agora tem gente que acha que pode botar uma roupa, uma bíblia debaixo do braço e vir para cá pagar de santo. E quem tem o Espírito de Deus, tudo de santo. E a gente fica olhando aí debaixo dizendo, que fantasia. Deus não chamou a gente para ter acesso aos tecidos reais. E usar isso como bobo. Olhe para quem está ao seu lado, seja profeta, não seja medroso. Olhe para quem está do seu lado e diga, você é príncipe, não é bobo da corte. Olhe para quem está do seu lado e diga, você é príncipe, não é bobo da santo. Vamos voltar a procurar de Deus o respaldo. Leva mal não. Uma mensagem sem respaldo é fantasia. Um cantor sem respaldo vira bobo da corte, eu não quero isso para mim, nem quero isso para você. Posso te falar? Se tem alguém fantasiado, disfarçado, tira agora. Mostra quem você é, sabe por quê? O problema não é ser você. O problema não é você ser viciado em pornografia. O problema é você vir para cá pagar de santo viciado em pornografia. Quer saber da verdade? Entra hoje aqui e diz, Senhor. Eu vim fantasiado de uma coisa que eu não sou. Hoje eu vim mostrar quem eu sou. E eu sou alguém que está viciado em pornografia. Aí talvez você pense, irmã, a ira de Deus vai me consumir. A ira de Deus vai te consumir. Se você ficar usando os tecidos reais sem respaldo. Irmã Camila, o que isso significa? Deus conversa com uma samaritana no poço. Que diz que teve cinco maridos. Sabe que o sexto não é dela. Mas quando ele diz, traze-me aqui o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou isso aqui que você está vendo. Ele manda ela embora? Não. Porque Jesus tem prazer em falar com alguém que não usa máscara. Que não usa disfarce. Mas ele não gasta cinco minutos falando com o fariseu. Que finge ser o que não é. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma